A poesia de Dja A poesia que vem da Jamaica A poesia que vem do Brasil Fluindo essas notas mágicas O poder de um rasta Rasta Reggae Roots Reggae Blues Rasta Reggae Roots Reggae Blues Ouça a trombeta soar Anunciar o som da salvação Pois o nosso reggae é Dja Então surgirá no pulso do coração E pulsa seguindo a batida Eleva toda a emoção Trazendo sentido à vida De um rasta e sua devoção Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Rasta Reggae Blues A poesia de Dja Irá nos salvar Da vasta discriminação Não será hipócrita Quem aceitar A poesia no coração Poesia que vem da Jamaica Poesia que vem da Jamaica Poesia que vem do Brasil Fluindo essas notas mágicas O poder de um rasta O poder de um rasta Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Ouço a trompeta soar Anunciar o som da salvação Pois o nosso reggae é Dja Então surgirá no pulso do coração Que impulsa seguindo a batida Eleva toda a emoção Trazendo sentido à vida De um rasta e sua devoção Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Oh Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Oh Rasta Reggae Roots Roots Reggae Blues Hashtag reggae boots Reggae boots Hashtag reggae boots Estrela do mar que me conquistou Me trouxe o olhar, a paz e o amor Foi bom renascer, poder reviver A nova paixão com tanta emoção E já rolou, e já rolou, e já rolou Foi quando eu te vi, teu olhar tava ali Como a inspiração de um novo verão Foram um show, se encheu de prazer Na lua mais linda sonhei com você Um sonho de amor me fez perceber Que já demorou, só falta você Posso me perder, mas vou te encontrar E o seu coração pra mim vai ficar E já rolou, e e, e e E já rolou, e a, e a E já rolou, e e e E já rolou, e a, e a Foi quando eu te vi, meu olhar tava ali Como a inspiração de um novo verão A flor não murchou, te encheu de prazer Na lua mais linda sonhei com você Um sonho de amor me fez perceber Que já demorou, só falta você Posso me perder, mas vou te encontrar E o seu coração pra mim vai ficar E já rolou E já... E aí... 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 Eu me perdi na Babilônia, irmão Quando abri os olhos e só vi destruição E aí... 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 Prepare-se então, para a sua missão Levante-se irmão, pois somos a nação Prepare-se então, com a fé no coração Acorde, meu amigo, essa noite me dará 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 Não aguento mais, quando é que eu vou viver em paz A noite agem como animais, não há prazer ele sai Acorde, meu amigo, essa noite me dará Porque estão nos caçando Acorde, meu amigo, essa noite me dará Você se tornou inadimplente Acorde, meu amigo, essa noite me dará É ordem do comando Acorde, meu amigo, essa noite me dará Acorde, meu amigo, essa noite me dará O povo se armando, vão se juntar A noite tornou-se um caos Acorde, meu amigo, essa noite me dará Agir, meu amigo, essa noite me dará Onde, meu amigo, essa noite me dará Qual é o preço da paz? Não creio na justiça mais Diga logo quanto vai custar, liberdade quero já Acorde meu amigo, essa noite mudará 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 Acorde, meu amigo, essa noite mudará Acorde, meu amigo, essa noite mudará Acorde, meu amigo, essa noite mudará Chega de mentira, foca tru e violência É muita malandragem e desgraça, irmão No morro é tanta morte, as famílias se lamentam O crime não compensa e sua mãe diz não Eu ando pelas ruas e vejo a mesma cena Mulheres e crianças na prostituição Eu vejo as crianças vigiando as ruas Com armas e fuzis na mão Não é brincadeira, a coisa anda séria Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Não é brincadeira, a coisa anda séria Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Chega de mentira, foca tru e violência É muita malandragem e desgraça, irmão No morro é tanta morte, as famílias se lamentam O crime não compensa e sua mãe diz não Eu ando pelas ruas e vejo a mesma cena Mulheres e crianças na prostituição Eu vejo as crianças vigiando as ruas Com armas e fuzis na mão Não é brincadeira, a coisa anda séria Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Não ande de pubera, se vacilar vai se dar mal Olho ao redor e vejo o que está acontecendo Assalto, morte, tiroteio, roubo o dia inteiro A coisa que tá feia não dá pra ficar assim Parece o fim do mundo, eu não quero isso pra mim Vamos tentar mudar, inveter a situação Você mata a si mesmo quando fere seu irmão Chega de violência, isso tudo é ilusão Abra sua mente, senta já no coração Vamos correr atrás da paz Unidade de amor, amor no coração Vamos correr atrás da paz É a unidade de amor, a Babilônia não Vamos correr atrás da paz Vejo que o mundo está dissimulado Jovens abandonados, seus pais alterados Crianças pelas ruas, a mente é caro A gente muda isso, não desacredita não Falta de humildade, igualdade é a solução Sistema da Babilônia, abaixo a repressão Vamos tentar mudar, inveter a situação Abra sua mente, senta já no coração Vamos correr atrás da paz Unidade de amor, amor no coração Vamos correr atrás da paz É a unidade de amor, a Babilônia não Vamos correr atrás da paz Vamos correr atrás da paz Vamos correr atrás da paz Olha nossos irmãos Estão sofrendo tanto Olha nossos irmãos Estão morrendo aos prantos Olha nossos irmãos Estão sofrendo tanto Olha nossos irmãos Estão morrendo aos prantos Vejo as favelas e a pobreza das Américas Veja quanta miséria e quanta violência Vejo as favelas e a pobreza das Américas Veja quanta miséria e quanta violência Ai ti Ai ti, choro por ti Ai ti, não pode viver assim Ai ti, ai ti, choro por ti Ai ti, não pode viver assim Ai ti, ai ti, ai ti, ai ti Olha nossos irmãos, estão sofrendo tanto Olha nossos irmãos, estão morrendo aos prantos Olha nossos irmãos, estão sofrendo tanto Olha nossos irmãos, estão morrendo aos prantos Vejo as favelas e a pobreza das Américas Vejo a quanta miséria e quanta violência Vejo as favelas e a pobreza das Américas Vejo a quanta miséria e quanta violência Aiti, Aiti choro por ti Aiti, não pode viver assim Aiti, Aiti choro por ti Aiti, Aiti, não pode viver assim Aiti, Aiti, não pode viver assim O guerreiro com sede A praga se alastra nos irmãos Aiti, 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 Aiti e Aiti, não pode viver assim Precisando de ajuda A miséria tem seu preço Quantos mais vão morrer Sofrendo esses pobres coitados Com a indolência e a falta de amor Disputam farinha e água Numa criança pisam Essas crianças precisam de ajuda Choram tanto quando esquecem a sua cota A Etiópia está precisando de já Na Etiópia estão precisando de ajuda A Etiópia está precisando de já Na Etiópia estão precisando de ajuda Será que vocês não sabem O mundo não se apala Rezem pela Etiópia Muita desgraça eu vejo É grande a luta do negro Cobrança do branco eu vejo Essas crianças precisam de ajuda Choram tanto que o soldado a sua arma aponta A Etiópia está precisando de já Na Etiópia estão precisando de ajuda A Etiópia estão precisando de ajuda Angola Na Etiópia estão precisando de ajuda Angola Uganda Uganda Kênia Kênia Angola Uganda Kênia Kênia A Etiópia está precisando de dar Na Etiópia estão precisando de ajudar A Etiópia está precisando de dar Na Etiópia estão precisando de ajudar A Etiópia está precisando de ajudar E já rolou A Etiópia está precisando de ajudar E já rolou 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 E já rolou